Xiii, como assim? Apareceu mais um suposto namorado para o apresentador Gugu Liberato. Dessa vez foi o pagodeiro Vavá do cara metade que negou qualquer envolvimento amoroso. Fala galera, quem lembra dos anos 90, início dos anos 2000, da banheira do Gugu? Pois é, muita gente ainda lembra, muita gente talvez não. Não, quem tem mais de 20 anos com certeza, quem tem menos eu tenho minhas dúvidas. Mas Gugu disputava com o Faustão a liderança do domingo da audiência no Brasil e era coisa feia. Quem sempre aparecia lá era o Vavá do cara metade, o Wagner Duarte, que se volta e meia estava lá brincando na banheira do Gugu. Em entrevista a revista Caras, o cantor desabafou sobre boatos. Segundo ele, as pessoas não entendem. Rolou até o papo na época que eu era namorado do Gugu. Isso me quebrava. Vavá marcava presença como sempre. Na época tinha o El Chan, tinha o cara metade, tinha os grupos de axé, pagode. Disputavam a audiência e Vavá sempre estava lá. Apesar dos humores de dizerem que ele gostava de estar lá e que tinha alguma coisa entre ele e o Gugu, Vavá, então desabafou. Então toda semana a gente estava ali. Eu cheguei a desmarcar um aniversário meu porque marcaram um programa de TV. A gente era obrigado. Eu era obrigado. Então ele quis dizer que se ia à banheira do Gugu, se ia ao Domingo Legal, não era porque tinha qualquer tipo de envolvimento com o apresentador. Era porque era profissional e ele tinha mesmo que estar lá. Naquela época as mulheres suspiravam pelo Vavá. Eu acho que até hoje sim. E você? Eu acho que não tem nada. Qual sua opinião? Curte, comenta, compartilha. Foi namoro ou amizade? Vlog social. Tchau, tchau.